Música Olha gente, ser pago para curtir vídeos e avaliar estabelecimentos na internet parece bom demais para ser verdade né? E é, o chamado golpe da renda extra tem feito vítimas por todo o país para entender como funciona esse crime, como não cair nele e estamos recebendo o perito digital Raimundo Neto Boa tarde Raimundo Boa tarde Explica para a gente como é que funciona de fato esse tipo de golpe Bem, hoje é muito comum o seguinte a questão que a gente chama de engenhosidade social Sim Que seria isso? Seria uma forma de tentar buscar nas pessoas aquilo que elas estão procurando ou seja, alguma vantagem Então assim, elas estão buscando alguma coisa ou seja, uma renda extra, ganhar algum dinheiro fazer uma compra que parece ser muito fácil Então, nesse momento, o que é que acontece? Hoje a gente pode chamar de quadrilha não dá mais para chamar de hacker certo? Por quê? Porque elas estão muito bem organizadas E o que é que elas fazem? Elas vão buscar essas pessoas para que as pessoas consigam ganhar essa renda E nesse momento, elas fazem lá uma proposta ou seja, para que elas possam curtir um vídeo fazer uma avaliação de algum tipo de empresa E esse tipo de golpe, ele vem como se fosse a continuação de alguns outros golpes e até jogos de azar em si A gente tem, por exemplo, esse do Tigre que pede para você depositar uma certa quantia transferir uma certa quantia e receber o dobro, o triplo do que você conseguiu depositou, fez essa transferência E esse golpe, você vai recebendo um certo dinheiro e depois, a partir daí, você tem que começar também a fazer transferência É a partir daí que você tem que começar a prestar atenção se isso realmente é golpe A maioria deles é realmente um golpe Isso, é importante que é o seguinte Na questão da renda extra, assim geralmente o número é um número estrangeiro Então, assim, você já deve começar a desconfiar por aí Por exemplo, não é um número mais 55, DDD Então, assim, se já começa com o número estrangeiro Então, isso já demonstra ser um robô Então, como que você vai reclamar? Para quem você vai reclamar no Brasil? Claro que eu necessito fazer um boletim de ocorrência Só que o seguinte Muitos golpes virtuais estão crescendo E nesse crescimento, a gente tem observado que o seguinte Aparece a questão também dos jogos de azar Então, você precisa fazer, depositar algum valor Algumas pessoas ganham algum dinheiro Outras ganham algum dinheiro e depois começam a perder E aí começa-se o vício também Isso também pode acontecer Então, a gente realmente tem que começar a tomar bastante cuidado Então, assim, observar Por exemplo, na renda extra Número estrangeiro, você já tem que começar a perceber Que pode ser um robô E o robô pode lhe pedir para você fazer algumas tarefas No início você ganha 20, 30, 40 reais Depois você vai ter que depositar para ganhar mais Então, assim, você já começa a desconfiar por aí Essa questão da facilidade A facilidade de você ganhar dinheiro Dentro de casa ou de qualquer lugar do Brasil e do mundo Como é que faz caso, por exemplo, eu receba essa mensagem de fórum? O que eu preciso fazer? Bem, no entanto, assim, a primeira coisa é verificar se aquele número é local Então, assim, se for brasileiro vai ter um mais 55 aí É claro que também as quadrilhas, elas podem até usar números locais Porque isso tem acontecido com a aplicação de alguns golpes Segundo lugar é o seguinte É importante perceber, assim, que tipo de empresa Se aquela empresa tem sede no Brasil Se realmente aquela empresa pratica aquele serviço Porque hoje isso é muito comum A gente não observa Então a gente precisa também observar Se realmente tem alguma coisa no reclame aqui É bem prudente a gente fazer essa observação E observar o seguinte As vantagens extras aproveitam um momento de dificuldade Nós estamos entrando num período de final de ano Então as pessoas querem ter uma renda a mais Comprar um presente para a família Então isso torna em potencial Como você disse É um momento de fragilidade E as pessoas acabam caindo nisso Então a gente precisa sempre ter uma atenção Estão pedindo dinheiro Mas se estão me oferecendo um serviço Por que eu preciso pagar para trabalhar? Então eu preciso observar esses pontos E Raimundo, eu li uma reportagem Falando justamente sobre essa questão desse golpe E que eles estavam fazendo o pagamento em criptomoedas A criptomoeda, ela é segura? Na verdade, assim O que é que acontece? Vamos lá A questão do pagamento Assim, a criptomoeda a gente pode dizer que é o seguinte Ela foi desenvolvida como um formato Inclusive o Brasil vai estrear a Drex Que também é a nossa moedas digitais Então elas passam Elas passam assim A ter regras dentro dos países Como está acontecendo no Brasil Certo? Então as criptomoedas assim Elas são utilizadas muitas vezes É claro que algumas empresas Já começam a receber em criptomoedas Certo? No entanto, o que é que acontece? Elas são ainda utilizadas para aplicação de golpes Por que eu vou receber em criptomoedas? Porque isso pode levar com que a pessoa que está ganhando alguma coisa Certo? Acredite que vai receber Então para ela receber, ela tem que pagar um valor Ou seja, é uma isca a mais para que as pessoas caiam Certo? Então, a partir do momento que você vê uma negociação desse tipo Assim, mesmo que seja de fora Você deve começar também a desconfiar Então isso é mais um fator Que faz com que gere aí Com que as pessoas realmente assim Eu precisava, vou pagar uma taxa para receber essa criptomoeda Paguei e não vou receber a criptomoeda E aí fica no golpe Aí fica no prejuízo, né Raimundo? E tem como reaver esse valor Se por acaso a pessoa que caiu nesse golpe? Olha, hoje é o seguinte O Banco Central, já preocupado com isso Ele tem um serviço de que ao fazer a denúncia para o banco Certo? Esse valor é para ficar preso na conta Certo? Preso na conta E depois estornar Depois de uma possível investigação Quem é que faz essa investigação dentro do banco? O próprio banco Só que para o banco fazer isso Eu preciso fazer o boletim de ocorrência Certo? Então assim, por exemplo Identifiquei caindo um golpe, imediatamente vou Fazer a ocorrência, certo? Fazer o boletim de ocorrência E acionar o banco Isso tem que ser de imediato Eu não posso deixar para depois Por quê? Porque as quadrilhas elas estão uma característica muito comum O dinheiro caiu na conta O Banco Central só vai bloquear Ou o banco de origem só vai bloquear Se o dinheiro estiver na conta Se o dinheiro já tiver sido transferido Ele não vai acontecer o bloqueio Então por isso a importância de fazermos imediatamente O boletim de ocorrência E em seguida fazer a comunicação com o banco Eu vou tentar fazer os dois em paralelo Por quê? Porque essas informações vão gerar um bloqueio Algumas pessoas já conseguiram ter o seu dinheiro de volta Certo? Mas as quadrilhas também estão ficando modernizadas Por conta dessa situação O dinheiro caiu na conta Ela faz a transferência Então existe uma agilidade Em relação a esse processo Então tem que ser mais rápido Tem que ser mais rápido do que eles, né? Tem que ser mais rápido do que eles E às vezes o seguinte Às vezes eles são as quadrilhas iniciantes Então eles não trabalham essa operação tão rápido Entendeu? Então muitas vezes as pessoas podem conseguir o seu dinheiro de volta Tá certo Muito obrigado pelas dicas e explicações Sobre esse novo golpe aí Muito obrigado, tá? Boa tarde pra você Boa tarde Eu que agradeço Boa tarde 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 Boa tarde